O que acontece? Os bancos estão preparados para emprestar para vocês com juros a partir de 60 meses. Ou seja, eu te dou um empréstimo de 16 mil reais, 17 mil, 20 mil reais, 100 mil reais. E nós parcelamos em 60, 80 meses. Juros 7,5, 8,5, 9, 12, 13%. Meus amigos, isso é pedir a morte. Por quê? Se eu entrar nessa roda, eu não saio mais dela. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão cair duro. Eu vou espelhar na tela e vou mostrar para vocês a situação que eu falei ontem e que hoje eu trago para vocês a nota. Referente ao que eu disse ontem, a alta da Selic. O que acontece? O mercado financeiro, com a situação da Selic ter sido elevado, a renda fixa começa a ganhar corpo. Poupança, CDB, LCI, LCA, então eles ganham corpo. Então, eu até mostrei para vocês que a poupança, em um ano, colocando 50 mil reais, rende 700 e pouco, a CDB mil e pouco, a LCI mil e pouco. Então, o que acontece? O mercado começa a ganhar corpo para a renda fixa, apesar que a renda fixa sempre está ganhando mercado. No entanto, com a situação da Selic está elevada e vai elevar mais ainda, podemos chegar até 13% a alta da Selic até 2023. E o que acontece? Os juros também se elevam. Então, o que o mercado faz? Eles bloqueiam o crédito por um período, bloqueiam o crédito, negam a situação de mercado, ou seja, eu vou buscar crédito, nesse momento está difícil, porque nós estamos preparando os juros para o mercado de novo. E quando ele solta, ele solta com os juros lá para cima. Por quê? É impossível você pegar um emprestado com o banco, um empréstimo com juros de 1% e pegar um investimento que te paga 1,5%. Ou seja, o banco te investou com 1%, você pega e paga com 1,5% e ganha 0,5% do banco. O banco jamais faria isso. Então, o que ele faz? Ele pega os juros, ele leva de 2%, ele joga para 7%, 7,5%, 8% e você não vai encontrar esses juros nos investimentos de renda fixa. Então, o que acontece? Ele faz com que você busque pelo empréstimo, mas você paga muito caro por isso. Ou seja, o custo dos juros, o custo efetivo total, ele acaba sendo inviável para vocês. E muitas pessoas não olham o custo efetivo total, só olham o quê? O valor da parcela. Que eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu olho apenas o valor da parcela. É uma falsa ilusão que nós temos perante ao mercado quando eu olho somente a parcela. O que acontece? Os bancos estão preparados para emprestar para vocês com juros a partir de 60 meses. Ou seja, eu te dou um empréstimo de R$16.000, R$17.000, R$20.000, R$100.000. E nós parcelamos em 60, 80 meses. Juros, 7,5%, 8,5%, 9%, 12%, 13%. Meus amigos, isso é pedir a morte. Por quê? Se eu entrar nessa roda, eu não saio mais dela. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque muitos de vocês que estão me assistindo e vão me assistir depois do offline, vai se identificar com o que eu estou falando. Se você está devendo R$10.000,00 e você pega um empréstimo com juros de 7,5%, teoricamente, esse valor quase que triplica se você jogar no total de parcela de 60 meses. Ou seja, mais que 300% você vai pagar sobre esse empréstimo que você pegou. Você pegou R$16.000,00, R$17.000,00, R$20.000,00 para pagar uma dívida de 10, você acaba herdando uma dívida quase de R$78.000,00. E aí, você quando vê o total que você não acaba de pagar, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você não consegue pagar mais. E aí, você vai o quê? Vai entrar numa ação judicial. Vai ter um protesto contra você. Vão processar, vão penhorar, vão bloquear suas contas. Então, nesse momento que nós estamos buscando o mercado, a alta de juros se elevou e também o financiamento com taxas altíssimas, não é momento para isso. E aí, eu gravei um vídeo e falei assim, pessoal, é muito melhor. Eu não gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas interpretam mal. Mas não tem como sair disso. Se você deve R$10.000,00 e não tem condição de pagar, é melhor você não pagar os R$10.000,00 do que pegar um empréstimo de R$78.000,00 e não sair mais disso. Porque quem pega um empréstimo desse, se enforca para o resto da vida. Porque eu tenho certeza que quando você pega um empréstimo com 60 meses, 80 meses, no meio do caminho acontece alguma coisa que você não está esperando, eu quero ver você pagar. A primeira coisa que você faz é deixar de pagar o banco. Só que você poderia não ter entrado nessa roda, se você não tivesse feito isso. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando para vocês aqui, referente a uns juros que eu recebi, que eu fiquei estarrecido com o que eu vi. Porque eu nunca tinha parado para ver, eu nunca pesquisei valor baixinho de R$16.000,00. Sempre aparece R$100.000,00, R$200.000,00. E aí eu fui ver essa maravilha. Eu fui ver essa bênção aqui que apareceu para mim, que está todo mundo falando que o PicPay está liberando geral. Aí eu fui lá ver realmente essa beleza, ao vivo, hein? Eu estou ao vivo mostrando para vocês. Essa maravilha de empréstimo que o PicPay está me mostrando. Só que eu estou mostrando o PicPay como exemplo, mas isso é geral. O Mesquita me mostrou agora o Santander, os juros de 8,5%, que é pior que isso. Pior que isso. Dá uma olhadinha, vocês vão cair duro agora. Estão sentados? Só vou mostrar se vocês estiverem sentados. Vocês estão sentados? Então sentem primeiro e tomam um café. Eu vou apertar, fica olhando. Aí acontece o quê? Tem esses objetivos. Sabe o que é isso aí que vocês estão vendo na tela? É uma pesquisa que eles fazem para quando vai mostrar para o CEO, para o diretor e para a imprensa e falar assim, olha, o brasileiro está fazendo empréstimo na nossa empresa para pagar, comprar um carro, para viajar, para pagar dívidas. O brasileiro está enforcado, que ele faz empréstimo para pagar dívidas. Você viu o que eu fiz aqui? Gente, dá uma olhadinha nisso. 60 parcelas já vem de cara. 60 parcelas. Eu vou pegar R$ 16.725,70. Olha o valor. Olha aí, Lúcio. Lúcio, pelo amor de Deus, não faça isso, hein? Não quero ver você perder a empresa, hein? Olha lá. 60 meses de R$ 1.260,56. Para mim, tá? Está liberado isso para mim. Agora, vamos ver detalhe. Olha isso aqui, meus amigos. Pasmem vocês. R$ 16.725,70. O valor total, ave-maria, R$ 75.633,60. 60 parcelas de R$ 1.260,56. Juros, R$ 7,17. Juros total, R$ 58.907,00, pegando R$ 16.725,00. Vamos clicar no custo efetivo total, que é o que eu quero que vocês façam. Clique. Cliquei. Vamos ver. Juros total anual, R$ 137,12%. Imposto de IOF, 3,35%. R$ 579,50. Total, R$ 75.633,60. Quem pegar um empréstimo desse, não paga mais. Ou seja, esse valor dá direito ao banco de entrar com uma ação judicial, que é um valor robusto. Eles vão ter juros sobre juros, que você não vai pagar. Vai chegar aí a R$ 100, R$ 150 mil. É um agiota digital, chamado Sistema Financeiro Digital. Isso aqui é um agiota digital que você não conhece. Por trás, olha isso daqui. Muitas pessoas não clicam para ver o que está acontecendo. Vai ali, olha lá. R$ 1.200 e a parcelinha... Vou voltar para vocês verem. A pessoa só olha isso aqui. Ah, vai dar R$ 1.260, amor. R$ 1.260. Está baratinho. Aí nós dois trabalha, você ganha R$ 1.500, eu ganho R$ 1.500. Eu pago, amor. E você arca as coisas da casa. Aí vai lá, R$ 1.260 mesmo. Quando ele vai, pula para a próxima tela, ele não olha isso. Ele vai lá e efetiva o valor. Já era. Olha isso. Isso, gente, que o sistema do banco mostra, literalmente, está mostrando que ele é idôneo. Ele mostra detalhe por detalhe, sem esconder vírgula. Então, está bem claro para nós, para quem sabe fazer isso que eu estou mostrando para vocês, clicou na interrogação, você vai ver tudo isso daqui, você não faria isso. Só que tem banco que não deixa você ver isso. Ele vai lá mostrando financiamento total e só no final, quando você está próximo de apertar o OK, que você vê lá no final, em letrinhas minúsculas, né? Então, meus amigos, meus parceiros, isso aqui é um suicídio. Se você está devendo R$ 5.000, é muito melhor você deixar a dever ir para o STC e depois negociar essa dívida e pagar aí o que você pode pagar, que o banco aceita, do que você fazer isso daqui. Porque isso aqui é um suicídio. Gente, olha isso daqui. R$ 16.000, você vai pagar R$ 75.000. financiamento de veículo, de imóvel, não é momento para isso. E vocês me conhecem, sabem que eu sou a favor que você compre sua casa financiada assim, que nem o Moisés fez, está super mega feliz com a sua casa, comprou uma casa aí, está morando com a família. Falei com ele hoje, Moisés. Ele está mega feliz com a esposa. Eu sou a favor disso, que vocês façam isso. Porém, eu sou a favor que você faça com consciência. Não da situação que nós estamos vivendo agora. Tá?